Aí galera, pesca noturna aqui ó, de carpa, ela batendo na varinha aí ó, tá comendo a massa, mas ainda não se enroscou não ó, baixou duas vezes a varinha, já deu uma esticadinha, mas mesmo assim ela não se enroscou no anzol ainda não, não sei se a massa tá dura. Vamos esperar para ver, mais uma enroladinha aqui ó, só para dar uma esticada na linha, vamos ver. Nem ainda não, não sei se ela levou a massa, se ela engoliu, vou esperar a mão um pouquinho, daqui a pouco nós voltamos. Galera, saiu a primeira carpinha aqui na Ilha do Sabiá ó, na varinha de mão, linha 020 hein, olha que coisa linda aí ó. Essa aí foi a segunda, a primeira escapou. Escapou uma boa também, aí galera, Ilha do Sabiá, a primeira de muitas aí hein. E aí galera ó, batendo na vara aí ó, 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 ó como puxa bem ó, ó. Deixa ela, deixa ela. Aí ó. Carpona aí ó, ela afrouxou a linha ó, ó. Ela vai bater de novo, ela vai esticar ó. Você botou uma molinha? A massa mole, ó lá, esticou de novo, está na boca dela. Não, deixa ela baixar, quando ela tica, ela andar, é isso aqui, baixa. Vai tirar da boca dela não. Olha lá ó, de novo ó. É que essa vara, a ponta dela é muito dura, é difícil dela baixar. Não, caralho, vai nessa. Olha lá, afrouxou, não dá nada não. Afrouxou a linha de novo ó. Ó. E aí vai, vai baixa de uma vez. Canta, olha o Xola aí, o Xola está na expectativa aqui ó. Meu Deus, meu povão, bora dar aquele like lá, show. Rapaz, você está parecendo um superman, um supernome com esses refletores aí dessa blusa. Gente, é o que eu tenho, meu irmão. Deixa eu amascar para lá, meu irmão. Olha lá, olha lá, de novo ó. Ó. Ó, afrouxou a linha de novo ó. Acho que é carpinha, mas é pequena. É carpinha pequena. Deixa eu dar só uma esticadinha aqui de linha. Vamos ver. Tá dando uma balançadinha, olha lá. Ela está presa aí, olha lá, olha lá. Tortura, cara. Tem vontade de descer a lenha nela, bicho. Ela está mal, olha lá. Aí, ela está aí, olha lá, olha lá, olha. Ela está... Olha lá, balançando aí, olha. Olha, olha. Vai, cutuca aí, danada. Aí, agora baixou, olha. Vai, vai, vai. Agora sim. Vai, vai, agora que foi. Aí, peguei, peguei. É grande, velho. Aê, moleque. Vai na manha. Vai na manha, mano. Vai na manha. Vem mais um aí, galera. Uma carpona aí. Aí, galera. Ao vivo, hein. Bora, barba. Ah, moleque. Aí, ó. Aê. Traga ela, traga ela. Vem, ó. Eita, vem, traga. Aê. Aê. Mais uma. Pera aí, pera aí. Mais uma. Aê, galera. Chicotinho, anzolzinho na boca dela. Aí, galera. Olho vermelho. Mais uma bonita aí, ó. Aê. Olha que carpa linda. Olha o zolhão da bicha aí. Aê, galera. Aí, ó. Ilha do Sabiá, hein. Essa veio na massa do João, hein. Aê. Especialidade dele aí, ó. Aê. Deu certo, hein. Valeu, barba. Valeu, João. É nóis. Aham. Aí. Aí, galerinha. Mais uma. Mais uma carpa. Mais uma no palco. Eita. Hoje tá o bicho, tá. Calma, barba. Calma. Olha ela aí, ó. Apareceu. Olha ela aí, ó. Rapaz, você viu como ela cantou a linha, cara? Olha. Olha. Saiu da boca dela onde chegou, ó. É. Olha aí, galera. Olha aí onde ficou. Olha aí. Não escapava, não. Ô, barba, como é que tá aí o peixe? Aqui de peixe? Rapaz, tá morrendo. Ilha do Sabiá tá morrendo, galera. Olha aí, galera. Não escapava, não, hein. Uma hora da manhã. Uma e meia, uma e meia. Uma e meia da manhã, ó. Mais uma. Mais uma aí, hein. Perdi três. Três. Era sexta, mas tá bom. Aí, ó. Mais uma. Mais uma pro óleo. Tá moendo, hein, João. Bora que bora, galera. É nóis. Ilha do Sabiá. Dá um beijo. Dá um beijo na câmera. Rapaz, galera. Olha o tamanho dessa atuviro que o João pegou aqui agora. Ah, galera. Essa pra mim aqui agora é recorde, hein. Olha aí, galera. Olha isso aqui. Olha a minha mão do lado dela. Olha o tamanho dessa atuvira, galera. Olha isso. Rapaz do céu. Aí é recorde, hein. Ainda não peguei a carpa não, mas vou pegar. Olha a atuvirona aí, ó. Essa é óleo. Isso aqui dá um filezão malandro. Olha o tamanho disso aqui, cara. Olha que show, velho. Bora pescar, né, bora? Rapaz. Aí sim, hein. Fala pros caras aí. Vamos pescar. Bora quebrar recorde hoje, hein. Aí, galera. Na varinha de mão aqui, ó. Tão pescando a varinha de mão também, ó. Aí, ó. O que que vem? Tilapinha no bichinho. Olha ela aí. Pera aí pra não derrubar aqui a lanterna. Aí, ó. Saiu tilapinha também. Olha como ela tá gorda comendo minhas massas, meus milhos tudinho. Pescaria noturna aqui, ó. Tilapinha. Bora que bora. Vamos soltar essa aqui pra vinhas maiores, né. Valeu. Galera, mais uma, mais uma, mais uma. Segura aí, João. Passa pra... Dá pra nós aí. Ó. Ó, cantando frição aí, ó. Aê. Mais uma carpinha. Aê. Madrugada. Madrugada fria. A ponta da vara, galera, ó. Ela jogou o meio das outras, mas elas têm todas, ó. Valeu? Ixi. Pera aí. Não, fica de boa. Olha ela aqui, ó. Olha ela aqui. Olha ela aí. Deixa eu ver pra onde ela tá aqui. Aqui. E aqui, ó. Pera aí. É, aqui. Olha o tamanho da danada, ó. Mais uma pro alho. Só carpinha. Aê, galera. Engoliu bonita, hein. Aê, ó. Mais uma bonita aí. Ó. Ó o cara. Ó o cara aí, ó. Mais uma carpinha pro alho. Valeu. Valeu, galera. Aê, galera. Aqui na expectativa de novo, ó. Aê, ó. Tá cutucando, cutucando. Mas eu acho que é pequena. Esperar lá deitar a vara aí pra ver. Agora é na vara azul, ó. Ó. As cutucadas. Vou pegar de lado aqui pra conseguir ver melhor. Essa cutucadinha, tá comendo a massa lá, mas não se enroscou ainda não. Ó. Enquanto ela não deitar a vara aí, não dá pra puxar não, ó. Olha lá. Cutucadinha, ó. Bem de leve. Não tá nem balançando o sininho. Olha lá. Fruxou a linha, puxou de novo. E no atarraca. Cutuca, mano, atarraca. Agora vai, hein. Agora vai. Opa. Esticou, esticou. Esticou. Vai, filha. Bota a força aí. A massinha mole dessa aí, facinho de engolir, pô. Bora, 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 bora. A agonia da bexiga, ó. Ó. Pode ser tilápia também, né. Puxou a linha. Balançou, balançou. Balançou de novo e não veio. Eu vou dar uma esticadinha nessa linha aqui só pra ver se se ela resolve tomar atitude, ó. Ela não tá presa ainda. Ela tá comendo de lado a massa. Ela tinha deitado a vara já. Vamos esperar ela tomar atitude aí. Ela já horta. O galo tá cantando, ó. Parece que agora ela tomou uma atitude, ó. Cutu, 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 cutuca. Afrouxou a linha. Esticou. A outra aqui, ó. A outra aqui, ó. A outra aqui, ó. Aí, ó. Aquela lá tá puxando. E essa aqui também, ó. Vamos ver qual que não vai bater primeiro. Agora os bichinhos doidaram pra comer, hein. Olha lá. Parou lá e afrouxou aqui, ó. Deixa eu dar uma esticada aqui pra ver. Será que é carpa, velho? Deve ser a tilapa, hein. Enchendo o saco, não? Olha lá. Parou lá também. Olha lá. Ó, balançou. Eu acho que a tilapa tá enchendo o saco. Se for as de quilo, pode vir. Aí, galera. Quatro horas da manhã. As varinhas no esquema aí, ó. Essa foi aquela que cutucou. Mas parou. E essa aqui foi a que cutucou, né. Filmando aquela, essa aqui cutucou também. Mas parou. Vamos aguardar elas puxarem com vontade, né. Bom dia a todos. Aí, galera. Saiu mais uma. Quinta, quarta, sexta. Nem sei mais. Mas aí, ó. Olha que bonito isso aqui. É aquela dos espelhinhos lá, ó. Olha que show, cara. Que carpa linda, cara. Você viu o tanto que ela puxou? Essa é a que briga. Caralho, tem uns dois quilos de carpa aqui, Chola. Olha. Se levanta aí pra tu ver. Cuidado com o dedo. Cuidado com o dedo. Briga. Briga demais, né. Essa é a briga, cara. Olha. Olha que show, cara. Essa aqui. Que carpa linda, cara. Essa é espelho? Eu chamo como umgra, né. Ungra. Os caras falam aqui, não. Que show, cara. As escaminhas dela bem falhadas, né. Show, cara. Da hora. E mais uma. É, galera. Olha o João aí, ó. Com a carpona aí na ponta da linha, galera. Traz ela, Chola. Traz ela. Caramba, essa roupa fica muito ruim a filmar, João. É mesmo? Dá quase nem pra te ver, cara. Mas arranca ela aí, ó. Arranca ela aí, arranca ela aí. Bota ela pra fora. Essa é boa. Show. Aí, ó. Arranca ela, arranca ela. E aí, galera. Ó, devolveu a massa. Cuidado com a mão no onzol, hein. Cuidado com a mão no onzol, hein. Galera, é outra daquela. Aí, ó. Olha que show. Aí sim. Show de bola. Olha que bichona bonita, velho. É que enfim, viu. Rapaz. Cuidado com o dedo no onzol, hein. Aí, que show, velho. Aí, agora dá pra filmar ela direito, sem ela rebolar. Olha onde foi o parão no onzol, ó. É. Mais um pouquinho ela escapava, hein. Sorte que veio pra cá, ó. Aí. Aí, galera. Olha que show. Aí, galerinha. Vai soltar, né? É, vamos soltar lá pro Samurá. Samurá. Aí, galera. Rapaz. Olha aí a ponta da vara aí. Amanhecendo aí. Sexta-feira. Mais um aí, hein. Eita. Olha, barba. O que que tem na ponta da linha? É caro. Ah, moleque. Aí. Aí, mais uma boa, mano. Traz aí. Traz. Traz. Pula. Ô, louco, mano. Rapaz. Essa merece like, hein, galera. Com a bicuda bem na cabeça. Mais uma aí, ó. Aí, ó. Essa quase que foi embora, mas não foi, não. Aí, galera. Vai ficar aqui, fi. Fala aí, meus amigos. Beleza? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? E aí, galera? O que acharam da pescaria das carpas aí? Antes que alguém critique, deixar claro que eu não como peixe. E os peixes foram distribuindo entre os amigos aí, beleza? E, mais uma vez, obrigado por estar assistindo o meu vídeo. Obrigado por apoiar o Barba aí. Essa pescaria é aquela pescaria que faltava aqui no canal, galera. A pescaria de carpa. Deu analisada no geral aí e vi que não tinha nem uma pescaria de carpa. Então, essa aí é a minha primeira pescaria de carpa, galera. Conversei com o João, parceiro de pesca aí. E ele é pescador de carpa há muito tempo aí. Ele falou que tem uma massinha top, cara. Tem uma massinha que o pessoal utiliza há muito tempo aí. É uma massinha antiga. E foi a massa que a gente utilizou nessa pescaria, galera. E deu um resultado positivo. Vocês viram aí? No total, deu mais de 20 carpas. Entre grandes e pequenas, né? Não muito grande. Acho que as maiores devem ter 2kg aí. 1kg e pouco, 2kg. Não pesei. Como eu falei pra vocês, eu não como peixe. E não trago pra casa também. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado aí por estar assistindo o vídeo do Barba. Obrigado por apoiar o Barba. Esse aí é só o começo do vídeo, galera. Tem a parte 2, que é o próximo vídeo que vai subir agora. E acompanha aí que o vídeo tá top, galera. Essa pescaria aí a gente iniciou 6 horas da tarde. Fomos até meio-dia do outro dia, galera. Então, até o momento aí, nesse último vídeo, se eu não me engano, acho que era 6 horas da manhã. Então, tem mais um pouquinho de vídeo pra vocês aí. Até a meio-dia. Um pouquinho não. Tem mais, acho que umas 10, 15 carpas pra mostrar pra vocês aí. Na pescaria da manhã, beleza? Mais uma vez, obrigado. Continua aí e acompanha que vai vir na parte 2 aí. Tamo junto, galera.